Olá doutor, olá doutora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do Criminal na Prática, nosso canal do YouTube. Antes de qualquer coisa, de eu te apresentar o canal, de eu te falar como que funciona por aqui, eu já vou pedir para você fazer a sua inscrição, clicando aí no botão de se inscrever e também ativando o sininho de notificações para você não perder nada do conteúdo que eu já vou falar para você. Antes disso, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo Alvarez, eu sou defensor público e há mais de 10 anos eu atuo especializado no direito criminal. Já atuei no tribunal do júri, execução penal, atuação residual no direito criminal com todos os outros crimes, infância e assim por diante. Tem uma vasta experiência aí e eu compartilho ela aqui na prática mesmo, toda terça-feira em uma aula ao vivo. Então, olha só, primeira informação importante, terça-feira, 8h45, horário de Brasília, a gente tem uma aula ao vivo aqui. Só você entrar aqui no canal, você vai ver essa aula, é um compromisso que já faz mais de 50 semanas que eu faço esse compromisso com vocês aqui, tá? Essa aula fica disponível por 7 dias, depois ela sai do ar. Então, você não vai achar o replay das outras lives por aqui. Você vai achar só a última aula, então corre, assiste e me acompanhe, tá? Se você quiser ter acesso às aulas, aos modelos que eu falo nessas aulas ao vivo, aí a gente tem um outro projeto que é uma comunidade e tem as informações aqui na descrição, tem um linkzinho para você entrar ali e conhecer como é que funciona essa comunidade, tá? Além disso, todo dia tem um vídeo novo aqui de alguma atuação prática para você poder melhorar, aplicar nas suas peças e assim por diante. Então, todo dia tem um videozinho novo para você poder conferir aqui no canal do Criminal na Prática. A gente também tem a nossa série sobre jurisprudências comentadas e, além do YouTube, a gente tem mais dois meios de comunicação. O primeiro deles é o canal do Telegram, que o link também está aqui na descrição desse vídeo. Nesse canal do Telegram, eu te envio informações importantes, avisos de quando vai ser as aulas, os links. Eu te envio tudo o que é de importante de informação, mas também te envio conteúdo extra, tá? Por exemplo, quando você assistir aqui uma aula de jurisprudência, você vai ver que o PDF dessa jurisprudência está lá no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser ter acesso a isso, entra no canal do Telegram. E o Instagram, que é o arroba criminal na prática, também tem muita coisa exclusiva. Por exemplo, a gente faz lives que só acontece lá no Instagram. A gente tem conteúdo que é postado só lá no Instagram. Eu interajo sempre lá nos stories. Quase todo dia eu estou lá nos stories interagindo. Então, é bacana que você também esteja nesse canal, tá bom? Essa aqui é a verdadeira casa do advogado criminalista. Sinta-se à vontade aqui dentro, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, como eu disse. Se inscreva aqui se você gostou da nossa proposta e a gente se vê nas nossas aulas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.